Galerinha, muito bem, muito bem, espero que vocês estejam bem Bom, eu vou lá buscar a buzina pro carro Que quando bateram no meu carro a buzina ela amassou, tortou e não tem mais funcionamento dela Porque meu pai tá meio que falhando, preciso trocar esse negócio aqui Bom, vou lá pegar a buzina, certo? E eu vou colocar no carro e eu preciso soldar lá no... Naquele bracinho dele Lá tem um fio, acho que é terra, não sei Eu vou ver como que é Vou soldar e vou ligar a buzina Porque o fio já tá tudo certo lá embaixo, né? O fio já tá tudo certo, então só preciso da buzina e boa Porque carro sem buzina não adianta, né? Na hora de uma fechada ou por uma emergência Não tem a buzina A buzina do meu pai vai ser assim, ó A buzina vai ser assim praticamente, a buzina do meu pai Só que meu pai só tá funcionando em uma corneta, né? Então, daria a buzina do meu pai Ou seja, esse carro aqui do meu pai aqui, galera Tava andando sem fluido de freio Vai entender, cara? Sem fluido de freio, aí meu pai viu ali e tal Era o caninho lá do seninho do mestre que tinha furado Não sei o que aconteceu Aí furou Entendeu? Galera No decorrer do vídeo aí Eu vou pôr um vídeo aí que eu gravei No domingo, lá quando fui trocar Encontrar uns amigos do Fusca lá E adesivaram o meu carro Adesivaram o meu carro Aí eu consegui gravar Porque, não sei, cara O meu celular tava Ele simplesmente apagou Aí eu gravei com o celular de um amigo meu Gravei com o celular de um amigo meu Pelo menos a qualidade da imagem dele é boa, até Tá lá, gravei Aí eu vou mostrar pra vocês aí, beleza? Beleza? Adesivando Mandou, né? O que? Mandou já Já foi pro grupo, vai? Desce se quiser Vou pôr agora A gente vai colar no outro Ô, Rodrigo, preciso arrumar desse do WW Que eu não tenho Tem não? Você não tem? Tem não Eu apanho Eu tenho um canal no YouTube lá Tem? Tem Eu tô gravando aqui e falei pra galera que eu vou mostrar adesivando o carro Agora o dono tem que ver se tá no meio Se ficar torto é o dono Aí, Rodrigo Um pouquinho Um pouquinho mais pro seu lado, Regro Acho que é um pouquinho mais pro seu lado, Regro Aí, agora sim Tá nivelado? É o A e o F É o A e o F Na borracha aí Um pouquinho mais pro seu lado, Regro Um pouquinho mais pro seu lado, Regro E aí, é só, cara? Só, só, só! Olha! Agora o mais chato. Cadê a música, cara? É zumba! É zumba? É zumba! Vai! Presta o pano! Esse! Só pra ver! Só pra grudar ele, né? Pô de cabeça! Imagina, o cara vai ter que ficar lendo assim! É! Tira a cabeça pra baixo! Peraí, que não vou ver! Essa delívia é charola! Pode a ver! Pumiu! Pera o pênalti! Vai! 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 Não tem como crescer! Peraí, olha aí! Vai! 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 A ponta do meio é uma ponta. A ponta do meio vai baixar o meio. Não, mas ele vai ficar reto. Tem que ficar reto. Vamos mudar. Vamos mudar aqui? Pode. Tá aqui não. Vai. 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 Amarram os russos. Amarram os russos que eles já pensaram. Amarram os russos que eles já pensaram. Não tem não hago nada. Ele vai ficar matando. Ele vai ficar matando. Ele vai ficar matando. Vamos ver. Vamos ver. Tá aqui. Vamos ver. Vamos ver. Perfeito, já era. Agora que eu arrumei meu celular aqui, dá para ter uma noção, certo? Galera, eu vou pôr uma imagem de frente para uma pista aqui, e vou continuando falando com vocês, deixa eu parar o carro aqui, para arrumar a câmera aqui para vocês, é coisa rápida, beleza? Já volto. E aí galera, está gravando em frente agora, hein? O cara está falando aí, meu? Bom, está gravando em frente agora aí, Vamos lá buscar a buzina para o meu carro. Vamos nessa. Galera, está chegando dia 20. Olha, olha, olha o cara, olha o cara. Chegando dia 20 galera. Para quem não viu, vou de novo deixar a imagem rolando aí. Dia 20 nós vai ter nosso décimo encontro de Fusca aqui em Jacareí. Vai ser perfeito, velho. Estou muito feliz, porque eu vou estar dentro com eles, entendeu? Vou estar junto com eles lá, arrumando barraca. Vou voltar lá, voltar lá, voltar lá. Galera, vai ser muito legal vocês viessem, vai ser muito divertido. Aqui pode vir Uno, pode vir Chevette, pode vir... Como que foi? É amigos, velho. É também entre amigos. É também entre amigos. Não importa se o cara tem um outro carro lá. Vai parecer lá um clube lá de carro rebaixado? Olha o Passatão galera. Olha! Gente! Entendeu? Nós é um amigo. Entendeu? Tem dessa aí de... Ah, opa lá... Gol Tour... Não, não. A gente é amigo, velho. Não importa se o clube já fala. Amigo do Fusca. Entendeu? Como o cara lá do clube falou. Vem, você pode ter bicicleta, você pode ter... Milotrol, o que você quiser. A pé, bicicleta, qualquer coisa. O clube diz, amigo do Fusca. Você pode vir de qualquer jeito. Beleza! Ligar o farol. Ligar o farol. Porque aqui é uma rodovinha. Parar aqui. Esse negócio de farol é... É sério, cara. O amigo já levou uma moto. Ah, não. Não vou precisar não. Pum! Outro dia já apareceu uma moto na cadeira. Ha, 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 ha. Leza, galerinha. Ai, ai. Vou falar pra você. Olha o golzão aí, ó. Galera, eu tô muito feliz, cara. 51 inscritos. Vocês são demais, cara. Vocês são demais. E aí. E aí. Ó o que. Mas atenção informática em geral Notebooks, solteadores, desktops Não era melhor colocar no computador Em geral Enfim Tô bugando aqui galera Tá trepidando Quando voltar a andar eu Não precisa não, vou colocar o dedinho aqui Aí eu volto Galera Uma opinião sua aí, me ajuda aí Eu tô louco pra comprar uns Capitinho dimensionado, tá ligado Eu vi na internet por 170 Aí O que vocês acham? Eu deixar a ponteira originalzinha mesmo? Ou Comprar um capitinho? Comenta aí no Deixa nos comentários aí O que vocês acham melhor? Quero uma opinião sua, sincero Suas aí Sei lá Sei lá Um fala que encontrei originar melhor O outro fala Não, coloca o capitinho Sei lá Aí eu fiquei Meu Deus do céu O que eu faço? Me ajuda aí galera Uma opinião sua, sinceras Cheguei em casa Cheguei em casa Né Gabela? Né Gabela? É, isso aí Minha cachorrinha aqui Ó Princesa Bom galera Não teve a buzina lá Mas vai Meu pai vai pedir pra mim Aí eu comprei o filtro Que o meu O meu tá sujo Vou trocar aqui É isso aí Vamos tirar essa tampa aqui Cheirar a rua Olha a galera Ih, é só esse Olha só Está desse filtro Isabela Olha isso E você faz o que? O carro não refrigera Não respira bem Contra a terra Deixa eu abrir aqui Quer que o lado? Não 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 Isabela Agora vamos colocar a nova aqui Já era Certo John Filtro novo No lugar Troquei o óleo Eu não troquei o filtro A buzina vai ficar pra próxima galera Já era Preciso apertar aqui também Não é beleza Bom Vamos despedir aqui né Galera Fica com Deus Tchau Quem gostou Quem gostou Curte Compartilha Ativa o sininho de publicação aí Que vai ajudar bastante Opa Beleza galera Subiu o caminho pra cima aqui E é nóis Fica com Deus Tchau 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 Tchau